Se tem afeto, amor e carinho por perto, tem mãe que quer mais cuidado e qualidade para o seu bebê e claro que você encontra aqui na Balo Artes Baby. E hoje eu apresento um jogo de quarto para o seu bebê, começando com o berço. Todo diferenciado, entrelaçado, possui três alturas, pode usar como cama. E também tem a regulagem aqui para dar mais segurança para o seu bebê. É regulagem, sobe e desce desse berço. Super bacana, o jogo também acompanha a cômoda, que já vem com a sapateira, que tem esse detalhe super legal, com cinco gavetas. Cabe bastante roupinha aqui para o seu bebê, sem contar esse lindo guarda-roupa com quatro portas. Também já tem esse diferencial e três gavetas. O jogo é da marca Fiorello, marca de qualidade. Era R$ 1.960, agora, para você que está assistindo a Rede TV Shop, R$ 1.565 à vista. Você pode parcelar também em seis vezes, de R$ 293,50. Agora dá uma olhada no kit protetor de berço, com oito peças, com mosqueteiro, a partir de R$ 99,90. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Baluartes Baby. 13 de maio, 780, o telefone é 3222-6584. Tudo isso e muito mais para o seu bebê. Baluartes Baby.